Pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre porcentagem, os conceitos iniciais que são a definição e o que é lucro. É isso aí, vamos lá. A definição da porcentagem é P% igual a P sobre 100. Porcentagem é uma comparação com o número 100. Só que não tem como você comparar com o número 100 se de repente você não tiver o número 100 como referência. Por exemplo, se eu falar pra você, compara 20 com 79. Ué, você vai fazer 20 por 79. Então, olha só uma outra definição mais legalzinha, a parte pelo todo. Você pode comparar a parte pelo todo. Só que você tem que fazer isso virar porcentagem. Então a gente tem que saber que número fracionário, decimal e percentual é tudo igual. Dá uma olhada. Porcentagem é uma fração centesimal com o denominador é 100. E a gente consegue forçar isso a acontecer. Exemplo, 25% é 25%. Que é um quarto simplificado que é 0,25. Olha os nomes. O primeiro chama forma percentual. O segundo é a fração centesimal. O terceiro é a fração não centesimal. E o último é a forma decimal. Galera, é tudo igual. Então você consegue fazer uma fração qualquer virar porcentagem. Vamos fazer um exemplo. Um automóvel foi anunciado com financiamento de 24 mil reais por taxa zero. Aí isso pode ser pago em 12 parcelas iguais e sem entrada. Só que para efetivar a compra, a empresa cobra 720 reais de taxa de cadastro no banco. A pergunta é, em relação ao valor anunciado, que é 24 mil, o comprador vai pagar qual percentual de acréscimo? Então o que a gente tem que comparar, galera? 720 reais com 24 mil. Dá uma olhadinha. Parte pelo todo. Olha lá. 720 comparado com 24 mil. Se você montar essa divisão, vai dar 0,03. E como que você faz isso virar porcentagem? Olha lá. Multiplica por 100%. Se você multiplicar por 100%, vai dar 3%. E essa resposta 3% está na letra B, que é entre 2,5 e 3,5. Beleza? Porcentagem é uma comparação, galera. É a parte pelo todo. Dá uma olhadinha no exemplo. É só você dividir, achar um número decimal. Dica. Multiplica por 100% para você chegar na resposta. Um número decimal vezes 100%. Vamos falar sobre o que é lucro. Lucro é a subtração da venda pelo custo. Dá uma olhada na fórmula. É o preço de venda PV menos o preço de custo PC. Duas perguntas que podem ser feitas sobre o lucro. O lucro comparado com o custo. Olha lá. Lucro sobre custo. L sobre PC. Ou lucro sobre a venda. Que seria L sobre PV. Está vendo? É uma fração. Parte pelo todo. E depois que você dividir, você multiplica por 100. Vamos fazer um exemplo. Um comerciante comprou um carro por 18 mil, mas pagou mil. Pagou mil de imposto. Então, quer dizer que ele pagou 19, beleza? E vendeu com lucro de 20% sobre o preço de venda. Olha lá. O preço de custo é 19 mil. O lucro sobre a venda é 20%. Lucro sobre venda. Passa o PV multiplicando, vai dar que o lucro é 0,2 PV. Põe na fórmula lá. Lucro é PV menos PC. Substitui. Vai dar 0,2 PV igual a PV menos 19 mil. Passa subtraindo. 19 mil é 0,8 PV. Passa dividindo. Vai dar preço de venda, 23,750. Se você multiplicar por 0,2, que é o lucro, você obtém o lucro pedido, que é de 4.750 reais, que está na letra D. Valeu, galera. Bons estudos. E aí E aí E aí